Boa tarde, vamos lá para mais um depoimento a CPI da pandemia que hoje recebe Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde e pivô de suspeitas de irregularidades na negociação de vacinas pelo governo federal. A sessão foi suspensa e voltará em alguns minutos. No interrogatório de Luiz Dominguete, o policial militar acusou Roberto Dias de pedir propina de um dólar por dose para aceitar a venda de imunizantes da AstraZeneca. Após essa denúncia, Dias foi exonerado. Aos senadores, o servidor público reconheceu o encontro com o policial em um restaurante de Brasília, mas negou o pedido de propina. Ele também afirmou que nunca pressionou nenhum servidor para avançar o processo de aquisição de vacinas e que a negociação para a compra da AstraZeneca não seguiu adiante porque Dominguete e a empresa da VAT não apresentaram a documentação necessária. Roberto Dias disse que o policial militar é um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde. Estou há mais de dez dias sendo massacrado e citado em todos os veículos de comunicação sem que haja uma única prova ou indício que sustente tais alegações. Acerca da denúncia do deputado Luiz Miranda a respeito da Covaxin, não tive participação alguma na escolha da empresa, do produto, dos quantitativos disponíveis, do cronograma de entrega ou da definição de preço, nem tampouco condições contratuais. Nunca houve pressão minha sobre o funcionário, muito menos aquela mensagem retrata tal fato. Estou sendo acusado sem provas por dois cidadãos. O senhor Dominguete, que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde. Estranho depreender que todas as falsas e fantasiosas acusações de alguma forma se ligam ao deputado Luiz Miranda. A primeira, em virtude da lutação funcional de seu irmão, que o subsidiou equivocadamente com documentos, invoices, que provocaram uma grande confusão. A segunda, tão sem pena em cabeça quanto a primeira, acidentalmente demonstrou existir vínculo comercial entre o senhor Cristiano e o deputado Luiz Miranda. A terceira, o senhor Cristiano ligou para o senhor Dominguete juntamente com uma repórter da Folha para que este último contasse toda essa história fantasiosa. Nós voltamos com mais informações sobre o depoimento do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, ao longo da nossa programação. E a cobertura completa da CPI você terá às 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Fique com a gente. Fique com a gente.